Mais uma vacina para a proteção das crianças. A partir deste mês, crianças de até 15 meses de idade já podem ser imunizadas contra a catapora nos postos de saúde. A nova vacina vai compor o calendário nacional de vacinação e deve reduzir 80% das internações causadas pela doença. A vacina vai ser incluída na tetraviral. Com isso, uma única injeção será capaz de proteger contra catapora, sarampo, cachumba e rubeula. Mais de 127 milhões de reais foram investidos na compra de quase 5 milhões de doses. A previsão é de que até o final do mês, todos os postos de saúde ofereçam a vacina.